Receita de suco natural para intestino preso. Dica do especialista. Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou médico coloproctologista, especialista das doenças digestivas e intestinais, criador do canal Planeta Intestino, com 6 milhões de inscritos e eu lhe ajudo a melhorar o problema de mal funcionamento intestinal, problema digestivo, problema com gases, pessoas que comem e notam que estão sempre estufadas, dores abdominais. Me siga e já curta esse vídeo. Essa dica é muito importante para quem tem intestino preso, intestino ressecado ou que defeca e não consegue esvaziar completamente o seu intestino. Anote aí, uma laranja com bagaço, um pedaço de mamão papaya e uma colher de sopa de mel, se você não for diabético, em 300 ml de água. Bater tudo no liquidificador e tomar pela manhã, na hora do café da manhã ou após o café da manhã. Porque de manhã e jejum, você tem que tomar o que eu me ensino sempre, os 600 ml de água em jejum. Me siga e compartilha esse vídeo com amigos, com familiares, com todos os teus contatos, que vai fazer a diferença na saúde intestinal deles. Me siga e compartilha esse vídeo com amigos, que vai fazer a diferença na saúde intestinal deles. Me siga e compartilha esse vídeo com amigos, que vai fazer a diferença na saúde intestinal deles.